O Rio de Janeiro continua lindo Olá pessoal, eu sou o Rubens Teixeira. Eu sou coautor do livro As 25 Leis Bíblicas de Sucesso. Tenho doutorado em Economia, mestrado em Engenharia Nuclear, sou formado em Engenharia Civil, Direito, e também pela Academia Militar das Agulhas Negras. Estou aqui hoje para apresentar o meu irmão, Paulo Teixeira. Foi a pessoa que pagou meus estudos quando eu era um adolescente pobre, um operário, vamos dizer assim, adolescente, e ele acreditou em mim, quando, na verdade, eu não era tão promissor assim. Eu tenho certeza que isso vai gerar alguma reflexão em você, que também não só tem a sua família, como conhece outras pessoas que precisam ser ajudadas e acreditadas. O Paulo Teixeira é casado há 21 anos com a Leila Praça, uma família muito querida, que tem duas filhas, que é a Vitória e a Nicole, duas crianças lindas. E também ele é do Ministério da Igreja, ele é evangelista, é um pregador, é um professor de escola dominical, é uma pessoa que se dedica à atividade cristã, e é um dos maiores defensores dos princípios cristãos pela internet. É um dos maiores blogueiros do Brasil. Tem o blog Holofote, que é o blog dele, e também escreve para os maiores sites do Brasil. É uma referência e respeitado por isso. Aliás, recentemente, eu dei uma entrevista para a BBC de Londres, e quem me indicou para essa entrevista foi o Paulo Teixeira, pela influência que ele tem, inclusive, com pessoas de fora do Brasil. O Paulo Teixeira é o primeiro filho de seis, de um casal muito digno, mas, porém, financeiramente, bastante pobre. E ele se formou sargento do Exército muito cedo, e imediatamente ele começou a ajudar a sua família. Paulo não tinha uma bicicleta sequer, mas investiu os recursos na família, e um dos beneficiados fui eu. Ele pagou os meus estudos e me encorajou a fazer prova para o oficial do Exército. A seguir, sobre essa questão de educação, ele foi para a Amazônia e serviu na Amazônia. E lá na Amazônia ele lecionou para jovens carentes da região. E hoje ele ainda leciona para pessoas carentes em regiões pobres do Rio de Janeiro. É uma pessoa que fez diferença na minha vida e tem feito diferença na vida de muita gente. E eu tenho certeza que ele tem muita coisa a fazer ainda pela frente. O Paulo Teixeira superou as adversidades da pobreza pela educação. Logo a seguir, ele investiu pesadamente com seus recursos financeiros na minha educação. E depois investiu como professor na vida de muita gente, não só na Amazônia como no Rio de Janeiro. Então Paulo, fala para nós o que você acha sobre a educação no Brasil. A educação, eu entendo, é a base da cidadania. Pela educação, o pobre, o filho do pobre, ele consegue vislumbrar um futuro, uma mobilidade social. Ele tem uma ascensão, mudança de classe social por meio da educação. O cidadão que tem uma boa formação, ele jamais conseguirá ser manipulado por ninguém. Ele tem discernimento para poder saber escolher os seus governantes, saber escolher aqueles que farão leis para o benefício dele mesmo. Eu entendo isso. Então, eu entendo que a sociedade tem que ter, sim, uma boa formação intelectual. Um povo educado dificilmente vai ser enganado. Eu acredito nele. Como você pode perceber, é a mesma voz. O Rio de Janeiro continua lindo.